Você faz curso, você trabalha, quais são as principais ferramentas para o técnico, para o profissional de refrigeração que tem a elétrica como parceiro aí do dia a dia? Quais são as principais ferramentas e componentes que você tem que ter na mala de ferramentas para ser um bom profissional? Bem, essa aí é até uma informação que eu dou não só para quem já está no campo, mas também para quem está iniciando na refrigeração. Eu sempre dou como dica, né, comprar primeiramente as ferramentas elétricas, porque grande parte dos defeitos são elétricos. Para quem está iniciando do zero, são as ferramentas que têm menor custo, então fica mais fácil de comprar. E aí as ferramentas são ter um multímetro, um bom multímetro digital. O multímetro, quando eu falo multímetro, é o conhecido como alicate amperímetro, né? Na verdade é um multímetro, mas ele tem a medição da corrente elétrica através do alicate. Um bom multímetro digital, ter de preferência um capacímetro. Capacímetro é fundamental, é indispensável para poder dar o diagnóstico dos problemas. Um capacímetro. As ferramentas de uso geral, né? Ferramentas de uso geral. Na verdade, elétrica, somente isso. Isso aí já dá para ele começar já na elétrica. Quem já está no campo, é indispensável ter um capacímetro, que muitos acabam sofrendo com problemas de diagnosticar um compressor que não está funcionando, não sabe se o capacitor está bom ou se não está. Eu, por muito tempo, trabalhei sem um capacímetro e eu tinha que andar com uns cinco, seis capacitores na bolsa novo por causa da falta de ferramenta dessa. Não tinha como eu testar corretamente. Já enchi a bolsa de capacitor. E mesmo assim, às vezes, ainda corre o risco de dar o diagnóstico errado. E a gente tem várias coisas. Aqui na empresa, a gente vende os compressores, né? E eu sempre almoço no mesmo restaurante. E aí, um dia, eu fui lá e o dono do restaurante me chamou. Poxa, é assim que comprar peças com mais qualidade? Terceira vez que meu técnico troca o compressor lá, o mesmo compressor com vocês. Quanto tempo? Ah, não, um mês. Ele falou, opa. Pô, se ele trocou o compressor. Três vezes, num mês. Na hora, eu falei para ele. Olha, eu acho que o problema não está na peça. E pedi, por gentileza, que ele aceitasse uma indicação de um técnico para ele testar isso, né? Posso indicar um amigo, um cliente da empresa, para poder te atender? E você vai ver que não é o compressor. E batata, era o capacitor. E aí, ele... Tchau, vai.